Socorro, pai! Ei! Socorro, pai! Preciso jogar muito porque eles aparecem muito. Chivinho, mais os peixes que tá lá. Chega a minha Mário! Chega a minha Mário! Acabou, Mário? Acabou? Engloba, hein? Olha a recorda! A recorda! Viva! Viu? Fecha o vestido! Vai provocar o marido mesmo, hein? Acabou! O áudio vai estar lá, né? Fale alguma coisa pro seu maridinho. Meu bem, tô aqui passeando. Você não disse que queria ver eu passear? Olha lá, pessoal! Acabou, Mário! Ô, Mário! Manda um beijo pro tio! Brigante o Mauro! Beijo, tio! Fale alguma coisa pra ele! Beijo, Mário! Eu vou enxergar e vou pegar peixe! Maria! Fala, Maria! Maria Rita! Vem aqui! Maria Rita! Fala uma coisa pro pai! Fala, eu vou escutar pro pai! Fala pra ele! Pai, eu te amo! É alto pra aqui, ó! É alto pra baixo aqui! Pai, eu te amo! Vai! 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 Fala aí, então, a água corre pra ele também? É, eu amo você, Negui! Deixa o Mati agora! Fala! Fala! Mauro! O Mauro! Olha a faca toda na sofa! Mário, 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 fala uma coisa pro tio, fala amor, fala beijo tio, diga tio eu quero te conhecer, fala beijo aqui meu tio. Cineco, a delícia que tá aqui.